No março de segunda-feira, a gente foi um compromisso que nós vivemos com a pessoa que nos emprestou, né? Até o livro. E o ronzeiro? Tá tudo ok? Até o ronzeiro, tá aí. E o ronzeiro? 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 Vai子amos, vai por aí? Tá todo lindo. Cerca 30 em sua mão. E pro Cla Salto... 4 Seis. 11. Conto. Cadê? A gente encarga...